Oi, gente! Hoje eu vim contar para vocês a história do mundinho. Eu acho que algumas pessoas já escutaram essa história também. E hoje quem vai me ajudar é Banguela a contar essa história. Né, Banguela? O mundinho era um mundo assim, todo azulzinho. E ele vivia lá sozinho, com todos os animais, as plantas. Ele vivia super bem. O mundinho adorava ouvir o som da cachoeira, o som dos animais, o som da água era o seu preferido. Ele gostava de ficar assim, ó, em silêncio, só escutando o som das águas passando. E um dia, além dos animais, chegou nesse mundinho o ser humano. Igual a mim, igual a você. O ser humano chegou no mundinho e o mundinho ficou muito feliz. Os animais também ficaram super felizes, porque iam ter pessoas diferentes agora. Iam ter pessoas para aproveitar tudo que aquele mundinho tinha de mais legal. E aí, as pessoas foram se conhecendo, se conhecendo, formando família, foram crescendo as famílias. Muitos seres humanos começaram a morar no mundinho. E começou a ficar um pouquinho apertado também. Eles começaram a construir prédios, casas maiores, ter suas fábricas. E o mundinho foi ficando cada vez mais apertado para caber todo mundo ali. Os animais começaram a ficar sem espaço. Os rios não eram tão azuis quanto antes. O ar, a cachoeira, o som dos pássaros, tudo aquilo que o mundinho gostava, ele já não conseguia mais fazer. Não. Ele não conseguia ouvir os pássaros cantando de manhã. Não conseguia ouvir o som da cachoeira. Ai, e a cachoeira, coitada? Né, Banguela? A cachoeira não tinha mais aquela cor cristalina. Toda vez que o mundinho olhava para o rio, ele só conseguia ver. Sujeira, sujeira, sujeira. Ai, não, era coisa demais. Era muita poluição. Olha isso! O mundinho ficou muito triste. Olha! Cada vez que o mundinho via todas as coisas que os humanos colocavam nele, Ah, não! O mundinho começou a ficar tão triste, tão triste, né, Banguela? Que ele começou a chorar. O mundinho, ele foi ficando assim, ó, bem tristinho. Foi quando algumas pessoas que moravam lá dentro do mundinho viram tudo isso e começaram a pensar, como assim? Como a gente deixou o nosso mundinho chegar nesse ponto? A gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa. E aí eles se reuniram e começaram a pensar o que é que eles iam fazer para resolver toda essa bagunça. E aí, Banguela, dá para resolver? Dá para resolver? Eu acho que dá. Dá? Os humanos se organizaram, porque nem os animais queriam ficar nessa sujeira toda, né? Todos os humanos se organizaram. Além de pedir desculpa para o mundinho, eles começaram a se organizar para não produzir mais tanto lixo. E começaram uma campanha, falaram com todos os outros humanos para acabar com todo o lixo que existia por ali. E assim, eles combinaram que teriam que cuidar muito mais do mundinho do que eles estavam cuidando antes, né? Quem sabe assim as águas dos rios iam ficar menos poluídas, o céu ia ser mais azul, os pássaros iam cantar muito mais e os animais, os animais iam adorar de novo viver nesse mundinho. Mas até lá, até a gente conseguir limpar tudo, cada um vai ter que fazer a sua parte, né? Então, não só eu, mas você aí também tem como ajudar o nosso mundinho. E o que eu quero saber hoje é o seguinte, o que é que você faz aí na sua casa para ajudar o mundinho que a gente vive? E é isso que eu quero saber. Aqui na minha casa, eu separo o lixo. Então, isso ajuda na hora de fazer a reciclagem. E na sua casa? O que é que você faz para ajudar o mundinho? Conta para mim. E aí, gostaram da história de hoje? Eu adorei conhecer sobre o mundinho. Eu não gostei, foi de saber de poluição. Então, se você gostou dessa história, curte e compartilha. E eu te vejo na próxima semana, na nossa próxima história.